Então, a gente olha mais de perto? Olá, eu sou o Quentin Beck, mestre do ilusionismo. E essa é Betsy, minha sócia, e a Cole, minha consultora técnica. E isso... É uma forma de entretenimento. Outra maneira. Eu não creio. Ai, vamos lá. Excelente! Um jovem corajoso e pronto para experimentar o futuro. Tem mais alguém aí que também está cheio de coragem? Venham, venham todos e conheçam o futuro! Tem um totem ali na frente. Continua andando. Se gostou da experiência, conte para os seus amigos e visite um dos vários mistérios que estão abertos pela cidade. O teste gratuito acaba em breve. Obrigado, Betsy. Ele vai fazer isso. Agora, personalize a sua experiência. Enquanto você olha as imagens, pense no seu futuro. Nos seus desejos e sonhos. Ah, isso. Tô recebendo dados bons. Puxa, ele se transformou num mistério. Eu vou ficar vendo e ouvindo. Se você começar a ficar desconfortável, é só avisar. Aproveite seu sonho realizado. O ZLA é para acertar as notas. Nossa, muito bom! É, eu tirei a música, né? Para não tomar flag. Ah, agora eu tô acertando. É isso, eu tô dentro. É isso aí, velho! E errei. Tinha que assentar as batidas. Ah, foi. Vamos lá. Errei as últimas ali. Errei de novo. Ah, ele dá outra chance. Ué, agora eu acertei. Tem que ser perfeito, né? Agora foi. Ah, errei o último. Pronto. Vamos quebrar tudo! Vamos segurar essa! Vamos deixar o negócio mais pesado. Vamos aí! Vamos aí! E essa daqui tá impossível! Não quero é mais! Acho que se não for perfeito, ele não deixa você passar. Ah, já era. Ah, correu, faltou só ele. Ah, correu, faltou só ele. Se prepara, galera! Mais uma. Tomara que essa tenha sido a última, né? O que é que ele fez? Ele já vai atacar o Lee Só que é nesse mundo imaginário Eu tava curtindo uma festa Aí uns bandidos apareceram E agora eles tão tentando bater em mim Nossa Eu espero que você tenha bem Eu sei me virar Mas não dá pra tirar da tomada, sei lá Não é Tanto que faço assim Mas a gente tá atentando Por que o Lee e os demônios tão aqui? Será que eu tô imaginando? O Beck disse pra eu pensar no meu futuro Quando criou essa ilusão Era nisso que eu tava pensando? O Beck disse que esse era o meu sonho realizado Tá mais pra pesadelo O Mixer tá ali Vai até esse Acho que se você terminar a música Talvez quebre o programa Eu tenho que terminar essa música de novo Pronto Pelo menos foi só um R2, L2 Foi um mistério que apareceu Ali, né O Harry Ele acabou de voltar de viagem E abriu uma fundação de pesquisa Você quer dizer que a gente Abriu uma fundação de pesquisa Oi Vou conhecer você Emprego novo, é? Ainda vai dar pra dar a tutoria? Mas a gente dá um jeito Bora? Na real Aquela coisa deixou minha cabeça zoada Vamos embora? Vamos? Bom te conhecer, Harry Digo o mesmo Agora estamos com o Peter Ah, que mira L2, R2 E lá vão eles O campeonato de Fone Island Está de volta Depois de três anos E os nossos competidores Estão bem animados E o que você está fazendo? Te distraindo Dã Mas não está dando certo Oh, que jogo sujo Pai, Pim Você está do lado dele? Você trapaceou Pronto O campeão O campeão voltou Mantém a coroa Vocês querem o prêmio? Ah, não precisa Valeu Eu ia ficar tendo, coroa Em seguida, no top 3 M. Jim Watson No Demônio Veloz Vamos curtir outros brinquedos E jogos Lá no Demônio Veloz É aqui Oi Como é que faz para chegar lá? Por aqui não dá Aqui está tudo fechado Olha aí 47 para Às vezes ele corre Às vezes não Aí E esse daí é um dos vilões também E esse daí é um dos vilões também E esse daí é um dos vilões também E esse daí é um dos vilões mucho Que ele thirsty Obrigado.